E já se apelou! E já se apelou! E vai sovendo! E ficou muito grelhoso! Já se apelou! O que é isso? 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 Eu não faço melhor! Agora, a número 2! Está muito bom! A número 2 é a resta 1. Será que tem que ter escolhas? A frente não é a guerra! 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 Flaher! Flávia S$104! Vamos lá, vamos lá. O Brasil é os australos, é o segredo que está na cidade. O Brasil é o Brasil, é o Brasil. O que está falando? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. O que é o mundo, o que é o duro, se desvara e faça até o próximo lido. Estamos aqui na baixa, deixamos o que pode estar lá. Salve, salve, salve. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Jovem Pan E a pista Música Vamos lá, vamos lá. Inferta em luz, compadre! O que é isso? O que vocês vão fazer? Ainda mais um só tanto saída... ...quanto olharam de peso! A subida do anel! Estão a fazer um encorregaço! Vamos lá, público! O que você está fazendo? O que vocês estão fazendo? O italiano, é o ator do primeiro quarto! Vai, vai! 한� czyli Verão com calma O que é que é que é o que é que é que é que é que é o francês? E agora para a Porta Americana, lá ao fundo, cerca da Maia. Agora vejo os meus filhos. Coloca o centro da R$1,00. E aí, o que está acontecendo? Onde? 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 Para ocupar ou venha ocupar a cadeira ou venha? Onde? A cadeira? Estão. Muito próximo do limite. Onde? Onde? A cadeira? Aperta aqui, se esbebida. Afecha! Está a cerca de 50 metros. Aperta aqui. Está muito bem, muito bom.